O Rio Grande do Norte registrou mais um caso de morte por H1N1, esse é o quinto caso registrado aqui no estado. A mulher de 57 anos morreu na UTI do Hospital Regional de Caicó no último dia 10. O material biológico foi encaminhado ao Laboratório Central de Natal, que confirmou a existência do vírus H1N1. A Secretaria Municipal de Caicó informou que as pessoas que tiveram contato com a mulher antes da morte foram isoladas e estão passando por tratamentos preventivos de combate ao vírus. Das 145 notificações de doenças respiratórias graves que foram notificadas em hospitais potiguares, 21 foram confirmadas como sendo influenza, o vírus da gripe. 11 delas são do tipo H1N1. A Secretaria Estadual de Saúde reforça a importância das ações de combate à proliferação do vírus, como sempre lavar muito bem as mãos, evitar o contato das mãos com os olhos, com o nariz e com a boca e até mesmo evitar entrar em contato com pessoas que estejam com suspeita da doença. Alex Costa para o Jornal do Estado.